Mais coisa pro pau de vocês, ó, Viagra, olha só, mais coisas, medicamento aí pra dar uma pirocada forte, eu gosto muito daqui, tanto é que é a segunda vez que eu tô aqui, a primeira vez eu já vim, passei três meses, e a segunda vez é agora, vou passar mais três meses, então vai ter muito vídeo aqui, ó, olha, deu uma olhadinha, deu mole, já era, ai, ai, aqui é assim, ó, vocês viram ali o gringo atrás, né, trocou um olhar com a menina ali, é, cumprimentou e tal, pronto, parou, já era, vai levar pro bate, certamente então, ó, vem muito essas mulheres aqui, essas muçulmanas, né, vem pra cá, e é comum às vezes, não é tão comum assim, mas, vez ou outra, se você reparar bem, às vezes é um árabe com duas, três mulheres, né, pra onde a gente vai agora? vamos pra lá, você acabou de assistir um corte do meu canal principal, caso você queira ver o vídeo completo, tem um link aí na descrição, e acompanha a minha volta ao tá aqui na descrição! Obrigado.